Hoje irei falar com vocês sobre uma pesquisa que foi feita, nesta pesquisa era descobrir se existia mais gatos ou cachorros em determinados países, afinal de contas quem não gosta de um animalzinho, estes são verdadeiros amigos. Uma consultoria alemã GFK entrevistou 27 mil pessoas em diversos países para saberem quais nações há mais animais de estimação em casa. Veja qual é a porcentagem de cães e gatos em cada um dos países a seguir. País de Estados Unidos, continente de América do Norte, mais cães, 50% das casas do país têm cães, enquanto 39% têm gatos. País de Turquia, continente de Europa na Ásia, mais gatos, 15% das casas do país têm gatos, enquanto 12% têm cães. País de Espanha, continente de Europa, mais cães, 37% das casas do país têm cães, enquanto 23% têm gatos. País em Coreia do Sul, continente de Ásia, mais cães, 20% das casas do país têm cães, enquanto 6% têm gatos. País em Rússia, continente de Europa na Ásia, mais gatos, 57% das casas do país têm gatos, enquanto 29% têm cães. País em Polônia, continente de Europa, mais cães, 45% das casas do país têm cães, enquanto 32% têm gatos. País em México, continente de América do Norte, mais cães, 64% das casas do país têm cães, enquanto 24% têm gatos. País em Japão, continente de Ásia, mais cães, 17% das casas do país têm cães, enquanto 14% têm gatos. País em Alemanha, continente de Europa, mais gatos, 29% das casas do país têm gatos, enquanto 21% têm cães. País em Argentina, continente de América do Sul, mais cães, 66% das casas do país têm cães, enquanto 32% têm gatos. País em Austrália, continente de Oceania, mais cães, 39% das casas do país têm cães, enquanto 29% têm gatos. País em Canadá, continente de América do Norte, mais gatos, 35% das casas do país têm gatos, enquanto 33% têm cães. País em China, continente de Ásia, mais cães, 25% das casas do país têm cães, enquanto 10% têm gatos. País em França, continente de Europa, mais gatos, 41% das casas do país têm gatos, enquanto 29% têm cães. País em Itália, continente de Europa, mais cães, 39% das casas do país têm cães, enquanto 34% têm gatos. País em Brasil, continente de América do Sul, mais cães, 58% das casas do país têm cães, enquanto 28% têm gatos. Os cachorros são animais de estimação que são destaque pelo mundo pela sua lealdade com o dono, pelo comportamento normalmente dócil e pela facilidade de interação com os humanos. Já os gatos também são muito leais, porém são mais independentes do que os cães. Eles conseguem cuidar da higiene própria e sua forma de entretenimento é mais simples. E você, qual prefere para ser sua companhia?